Meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui na Fala da Ronde Tiro-se a noite aqui. Tiro-se a noite aqui. E mano, tu já sabe? Pois não o que? Vai chegar assim ó. Sentir mais. Vou encher de leite vou mandar no sale val. Não pega papai, não arrasa Mano, hoje rapaziada, começando mais um videozão, mano, tô aqui na casa de Porto Rico, e aí pai, curte a dancinha? Rema, chama, Nath, seria bem vindo aqui em casa, eu tenho um monte de coisa pra contar, o que aconteceu, ai meu Deus, toda vez que eu faço uma dancinha dessa, eu falo morro de paro do coração, não dança nem dois minutinhos, eu vou logo dar um pause na música, senão ninguém vai entender mais nada, e nem ouvir, seguinte rapaziada, eu trouxe aqui ó, a Nath, na casa de Porto Rico, mano, é isso mesmo, na casa do lago, eu só via pelos vídeos, mas eu quero conhecer frente as câmeras, entendeu? E você na hora que veio, rapaziada, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, porque ontem tava chovendo, e eu tava gravando esse vlog pra vocês, vindo pra cá, só que ontem, como a gente chegou aqui, e mano, tava chovendo pra caramba, eu falei, ah, quer saber, eu vou gravar amanhã, e hoje, véi, como vocês podem ver, o tempo já abriu, os irmãos da Nath já tá na piscina, mano, tá um sol, é um sol, meu Deus do céu, eu acho que a Nath nunca veio com tanto sol, assim, normalmente a gente vem e tá frio, ah não, ai, deu tudo certo, não deu tudo certo, cadê sua mãe, que sua mãe tava aqui? Ah, ó que eu achei, ó que eu achei, e aí, nego, isso aqui é um amigo da minha irmã, tá na boa? Tá na boa, sim. Sai, primeira vez que você vem aqui, o que você achou da casa? Perfeito, todos os sentidos, o lugar é lindo, o clima tá maravilhoso, muito bom, né? O dia tá lindo, clima estourado, é, né, né, essa beijinha é nossa, é da música, né? Mano, a gente veio passar um final de semana aqui em Porto Rico, rapaziada, e eu fiz um convite pra Nath e pra família da Nath, os irmãos dela, todo mundo pra vir pra cá, pra gente comemorar o aniversário da minha mãe, que é agora dia 14, tá ligado? Então a gente pegou esse feriado aí, de dia das crianças, pra vir pra Porto Rico, e mano, vamos aproveitar pra caramba, temos aqui, mano, nosso barco, temos o jet skis, Nath, tá falando de jet, eu quero, tá falando de jet, esse aqui, ó, é o meu jet, nossa, é muito lindo isso aqui, eu e Renatinha dois, só que aí a gente fez um acordo que ele vendeu o outro e esse aqui ficou pra mim, ele pegou o dinheiro dele, bom, enfim, esse aqui virou meu agora. Tem hora de ir dirigir? Então, não, vamos com calma, só vamos com calma, você quer dirigir? Pensa, eu já sou militada, é, isso aqui é pra jet, não pode, não pode, não pode, mas, como a gente é fora da lei e minha irmã já dirigiu meu jet, até sua irmã e eu não, eu vou pensar, vamos lá, vamos lá pra dentro, que eu quero falar com o resto da família, cadê seu pai e seu irmão? Então, é que minha família é grande, né, eles já viram 50%, tem mais 50 ainda. Véi, a gente chegou ontem, como eu falei, rapaziada, então, às vezes pode estar meio bagunçado, tá meio de boa, meio, os moleques já jogando um game, que videogame é esse, Felipão? É? Que videogame é esse? Que play, que jogo? Caramba, o que é seu nome? Deu branco, Horizon. Horizon? Aham. E aí, nego, como que você tá? Como é você? A Zanelinha também veio com nós, mano, vamos, vamos achar o povo de casa, Letícia, Letícia? Achei, minha família! Ó que achei, ó que achei! E aí, Bel? E aí? Só na boa? Que beleza? O que você achou da casa? Muita hora, a gente vai nadar! Curtindo? Nossa, melhor! Já já vamos pro Rio? Já já vamos nadar e eu vou ficar pela dama! Ué, o que que aconteceu com o seu filho, Gê? Não faça isso, filho, as pessoas precisam enxergar! Vamos ficar de boa dama aqui, Gê? Eu vou ficar pela dama! Deu até uma pausa misteriosa, vou ficar pela dama! Ô, Gê, ontem quando a gente tava vindo de noite, começou a chover. Cara, sim! Nossa, como eu falei, ah, não, ah, não, mas vai vir em Porto Rico e vai chover! Pobre não tem um único dia de paz, mano! Quando ele fala assim, não, agora eu vou ficar em Porto Rico, patro, galera! O clima tá bonito, o dia em Sorara! Oi, como é isso, sua mãe? Ela falou a mesma coisa? Falou! Era, mano! Cara, mó clima ruim, velho! Foi o Senhor da Glória! Aí comecei a entrar em oração, né? Aí Deus falou bem assim, calma, meu filho, resolver esse o problema! Mano, não tem uma nuvinha no céu, velho! Não, tá linda demais hoje pra descer pro Rio! E, velho, depois a nevada... Não, eu falei a nada que eu não vi! Olha aí com a gueta! Oi, Maruí! Ô, mãe! Cadê a minha mãe e minha irmã nesse lugar? Tá cagando! Olha o que eu achei! Oi, tudo bom? Tá na boa, mãe? A Lentisa já bateu a porta! Ela tá tomando banho? Ai, mãe! Tá tomando banho? Sai daí, ô, cagona! Você tá cagando, né? Tá cagando! Mãe, e aí? O que você achou? A gente veio... Nossa, perfeito! A gente veio no final de semana aqui pra comemorar o aniversário do dia da... Não, aniversário do dia da minha mãe, não! O aniversário da minha mãe perto do dia das crianças! Que é um ferido prolongado! Aí deu pra juntar tudo e fazer um fervo! Um fervo, uma bagunça! Eu tô feliz, de verdade! Eu também, muito feliz! Mãe! Muito gostoso! É muito tolo quando eu vim pra cá, né? É muito bom! Você tá maluco, mano? Todo mundo é ciúme! Meu Deus! A gente pode me mandar pro Natal? Pode, pra ficar aqui pra cima! Nossa! O que você acha, Nath? Nath, você gostou daqui? Eu tô de novo! Eu tô de novo! Eu tô de novo! Mano, a gente trouxe aqui, rapaziada, alguns jogos... Trouxe o War, trouxe o Banco Imobiliário pra gente jogar mais tarde, ficar de boa... Nath, gostou da casa em si? A casa é muito linda! Tipo assim, é igual nos vídeos mesmo! Você fala assim, mano, é muito linda a casa por vídeo! Mas você vê pessoalmente, é uma bonita ainda! É bonita, né? Aí eu não vejo a gente descer por um laguinho já! Ó, nadando! Na hora que desce por rio, tem muita coisa a fazer! A gente desce de barco... Aí, tá vendo seus irmãos que estão brincando com o Snork? Aham! Que é o que dá pra ver debaixo da água? Tem peixe, tem arraia, tem alga... Tem tipo... E quem vai descer o barco? Não, o pai! Vocês estão com um grande problema? Aí a gente... Aí tem um grande problema! Aí vamos ter que dar os arremos! Porque o... Já o pai ia dirigir devagarzinho, tá? Mano, a gente veio... Não, calma! A gente veio rapidinho! De Londrina até Porto Rico! O pai demorou um dia! Você veio rapidinho! Eu vendi! É, não, você veio devagarzinho! A menina chegou um dia depois! A mãe só vai chegar hoje de manhã! A menina chegou agora, gente! Depois, gente! Ó, era pra chegar pro café da manhã, eu cheguei no almoço! É, foi! Mas devolveu, tá todo mundo chegando! O importante é que chegamos! A gente puniu, a gente tem que sair agora pra chegar amanhã! É, se na DC punhou agora, a gente não vai chegar de noite! Mano, mas é isso, rapaziada! Mostrando todo mundo aí! Mostrando a casa pra vocês! Gostou, Gu? A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar... A gente vai ficar muito legal! A gente vai ficar com a água, mano! Mostra com a câmera aí! Coloca ela de barra de água pra não ver! Ó! Não, a câmera! A câmera? Não! Não, pode não! É brincadeira! Aqui, ó! Dá pra ver de barra de água certinho? Dá, caramba! Ó, quando a gente descer pro rio, eu vou te levar num lugar que tem peixe e tem alga, mas dentro da água pode ter a raia, então toma cuidado! Dá aí, dá aí! Dá aí, dá aí, dá aí! É, tá amedrontando ele! Ó, esse tapete aqui, ó, que nós colocamos ontem... Os meninos, eles entrou na chuva, velho! Todo mundo tava brincando aqui! Esse tapete dá pra colocar no rio, e a gente puxa com aquela lancha ali, com aquele barba! Aí, você fica por cima da água, assim, vai ser da hora! Mais tarde a gente vai! Beleza! Fechou? Fechou! Ai, mãe, da hora, né? Pra pegar tudo! Vamos! Vamos! Acabar com tudo! Acabar com tudo, já! Você já falou pro Alex, que é ele que vai dirigir o nosso barquinho! Opa, você tá ligado, né? Já pode começar, não pediu o trator, já tira lá o... E eu tenho a raia, e eu também! E eu também! Da hora, né, Léo? Da hora demais! Valeu trazer nós aqui, mano! O louco, top! Caramba, mano! Top demais, né? Eu vou ver uma raia, eu vou ver se eu ponho os tirantinela em pino também, ela! Mas, bom, mãe, segura aqui! Agora, rapaziada, eu quero falar pra vocês o que vocês querem saber de verdade! Nós estamos meio com uma amiga aqui, e, tipo assim, eu convidei os meninos pra vir! Até porque é a casa de todo mundo, não é só minha, não é da minha família! Eu chamei o Rê, ele tá empolgado com o Skyline R34 dele, e o Coronado tava plotando! Então, duas pessoas, já que não pôde vir por causa do carro! Terceira pessoa, Thiago Reis, ele foi no resort Capérola passar o Dia das Crianças lá! Ele não veio! O outro também que eu chamei pra vir foi o Gui, ele deixou pra Balneário Camboriú! O Boquinha também não veio por causa do R34, eles tão, tipo assim, muito empolgado com o carro em si! E também, rapaziada, tem o Renan, que eu também chamei ele pra Porto Rico! E, tipo, ele falou que tinha uma corrida esse final de semana, ele chamou até o Renan, mas o Renan falou que ia ver o carro! Ou seja, eu chamei todo mundo que vai vir pra cá passar o feriadão aqui em Porto Rico, mas os meninos, tipo, tinham seus afazeres! Isso, muitos seus compromissos, né? Aí eu até falei assim, ah, rapaziada, então já que ninguém vai, eu vou chamar aqui a família da Nath, porque... Nossa, você viu isso, Nina? Ah, já que não vai chamar a Nath, que não vai chamar a Nath? Não, eu chamei a rapaziada porque o povo fala assim, ah, cadê o povo? Porque a casa é nossa, de todo mundo! Só que, os meninos tinham esses afazeres, então eu peguei a casa esse final de semana aí, pra gente aproveitar! E eu também! Gostou da casa? Mas não é bobo nem nada, né? Ô, pai, vamos lá, ó, esse fim de semana, vai em Porto Rico, na hora! Pode ser a última, você já falou, mas tô indo! Tô nem vendo! O importante é vir! O importante é vir, o importante é vir! Eu tô muito gostoso de aproveitar! Ó, o mais da hora eu acho que vai ser, vai ser na hora que nós ligar a churrasqueira, fazer um churrasco, depois pegar o barco, descer pro rio, andar de jet, mano, tem... Olha, ele já vai montando na argilha, aí vai ser chamado sempre, ó! Ó, vai ser chamado sempre, porque daí chama os moleques, aí a gente fica brigando pro narguilha, aqui nós trouxemos um narguilha só, só eu fumo, ele monta pra mim, olha que bom! Deixa eu te comer, ó! Rapidinho, rapidinho! Mano, de verdade, tô feliz que a gente tá aqui, tô feliz porque fez sol, e meu amigo, já já a gente vai pegar o barco, vamos descer pra água! Mano, eu vim aqui pra dentro porque a Nath me deu uma brincadeira, e ela vai fazer uma trollagem com nossos pais, tá ligado? Tô com a câmera parada aqui, vocês vão ver a brincadeira, vai ser da hora! E mano, se vocês quiserem ver a brincadeira completa, mano, a trollagem em si, vai no canal da Nath, vai estar no primeiro link na descrição, vou deixar aí pra ser assistida, morou? Então, mano, partiu, porque, velho, essa viagem está apenas começando. E rapaziada, já deixa aí nos comentários, mano, o que você quer ver aqui em Porto Rico? Trollagem, brincadeira, jet ski, sinuca, brincadeira na piscina, mano, já deixa aí nos comentários aí que eu vou gravar pra vocês tudo, vou gravar em forma de vlog, tá? Então, mano, vou parar a câmera aqui, que a brincadeira comece. Bom, rapaziada, é agora, muda a cara de posição, que essa aqui ficou melhor. Gente, ouve mudança das dúblas, e a galera que tem que tomar um fim. Solta não, não se solta, não vai me soltar, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Iiiiih! Iiiih! 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 Mano, olha o que aconteceu aqui, véi, de verdade. Caraca, é um doido! Bom, rapaziada, que vídeo louco, Nath, de verdade. A razão, hein? Taca aqui, a razão. Mano, chegou no final, rapaziada, e eu ainda, mano, caí na piscina, eu não tava gravando, eu já tinha parado de gravar, me empurraram na piscina, mano. Esse vídeo tá muito da hora. Nath, mano, foi épico, véi. De verdade, foi épico pra caramba. Ninguém esperava. Ninguém, não, o bagulho foi da hora. Mano, então é isso, rapaziada. Tamo aqui em Porto Rico, mano Já já a gente vai pegar o jet ski Vou deixar a Nath dirigir E a gente até Tenta pular umas ondas Vou fazer uma manobra muito louca Eu gravei um vídeo com o Coronado Que foi fazendo manobras arriscadas Com jet ski E a gente vai tentar fazer Só pela descrição Eu acho que na época foi manobras perigosas De jet ski, mano, foi muito da hora A gente já já vai descer pro lago, cada um vai comer Mano, tá todo mundo secando Todo mundo na piscina, trocando de roupa E aí ainda vai descer pro rio Mas mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, velho, da gente estar aqui em Porto Rico Na Casa do Lago, mano Já vai deixando o seu like, igual eu falei Mano, se você tem uma ideia de vídeo pra gente gravar aqui Já deixa nos comentários aí, uma trollagem Alguma brincadeira, com nossos irmãos, nossos pais Com a Nath Mano, já vai deixando os comentários aí Mãe, ajuda eu a subir Olha a câmera Ou tipo, olha, olha Olha, vem Vem, vem É, rapaziada Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e... Oh, we're all like monsters Playing with the monsters They brought me up